Então vamos lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio do Visual Modo Podcast e no podcast dessa semana a gente vai tratar sobre casos de plágio, sobre inspiração, sobre criatividade e responder a pergunta que acomete a sociedade. A criatividade acabou? Bom, parece que sim. Mas calma que eu não tô sozinho, eu tô com ela, sempre com ela que inventa musiquinhas engraçadas em momentos indevidos. E aí corretora sincera? Olá, olá, olá! É verdade, eu invento musiquinhas engraçadas em momentos indevidos. Muitas! Às vezes. Muitas. É coisinhas bobinhas. Bom, antes da gente começar, eu queria deixar um recadinho pra vocês, tá? Ah, tá. Lembrando, se quiser deixar, contar uma história, dar uma sugestão de episódio, uma sugestão de pauta, contar algum caso que o podcast lembrou você, pra gente ler aqui nos recadinhos, né? É podcast.visualmodo.com o nosso e-mail, a gente tá nas redes sociais também, Instagram, Twitter, que agora é X, Blue Sky, Facebook, procurou a gente, a gente acha, né? Mas e aí? Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Beleza. Me conta, o que é a criatividade? Criatividade. Eita, Giovana. Eita, Giovana. É algo que você cria com a mente? De forma criativa? Não sei. Acho que pode dizer dessa forma. Eu nunca pensei no conceito de criatividade. Resuma no tweet, o que é criatividade? É algo que você cria a partir de uma ideia. Ótimo, ótimo. Legal, gostei. Então, criatividade é uma arte, pode-se dizer isso? É uma arte, com certeza. Beleza, então. É uma arte. Tudo que existe tem que ter sido criado de alguma maneira, né? Exato. Foi descoberto ou criado, né? Tipo, a matemática, ela foi descoberta ou criada? A matemática que você vai me perguntar, Cláudio? Matemática? É sério que você queria perguntar pra mim, matemática? De qualquer forma, a tudo que existe é necessário criatividade pra aplicar. Ah, sim. Sim, sim. Mas enfim, por que a gente tá tratando sobre isso? A criatividade acabou. O que fez a gente pensar nessa ideia? Foi sua. É verdade. Lembra que você tava falando que todo mundo parecia muito igual hoje em dia? Sim. As pessoas se vestiam de maneiras iguais, usavam o mesmo telefone, dirigiam o mesmo tipo de carro, ouviam os mesmos tipos de música. Parece que, tipo... A casa, as coisas que tem na casa, parece que é tudo igual. As casas, tudo meio padrãozona. A arquitetura é a mesma, é tudo do mesmo jeito. E se você sai fora, meio que do padrão, vamos dizer assim, você é brega. Poxa, não é brega. É só o estilo da pessoa e tá tudo bem. É que eu vi um videozinho, uma vez, um Reels recente, que mostrava, tipo, as pessoas famosas, assim, tipo, na década de 90. E daí comparava com as pessoas famosas, tipo, de agora. E aí, parece, tipo, tudo pré-fabricado, sabe? E embora vá parecer muito besta, vou dizer, ah, porque na minha época... E o pior que é, na minha época eu sentia que era diferente, parecia que existia mais alternativas, não sei. Enfim, eu tive essa impressão. Bom, parece mesmo, de fato. Acredito que muita coisa perdeu, né? Perdeu a criatividade, principalmente se você for olhar o cinema, né? Tipo, raramente você vê um filme com uma premissa nova, uma premissa diferente. E quando você vê, logo já inventam o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E é a mesma premissa sendo martelada. Avatar. Desculpa, Avatar. É muito bom o Avatar. O filme, né? O filme, é. Mas, tipo, o Avatar 1... Aliás, o Avatar 2 é o Avatar 1, só que num cenário diferente. É, exatamente. É o mesmo filme. É, a gente sabe assim, é a mesma coisa. O vilão é o mesmo, inclusive. É a mesma coisa. É lindo, é lindo. Mas, tipo... É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Tipo, não houve criatividade ali. É lindo, mas não houve criatividade, né? Infelizmente. É que eu acho que parece que as pessoas, hoje em dia, têm um pouco mais de medo de arriscar também. De ousar, né? É, porque parece que... O ousado voltou. Exato. Mas, tipo, você arriscar pode ser que não seja tão bem visto, pode ser que você seja cancelado. E, enfim, seja como for, aí a gente faz mais do mesmo. Mas, se você for parar pra pensar... O cinema é um grande exemplo disso, né? Cinema e música, né? Porque... Sim. Se você for parar pra pensar, olha só. Houve uma época que tudo era filme de zumbi. Sim. Tudo, 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 tudo. Romance com zumbi, corrida de zumbi, tinha aquele de zumbi do... Do... Brad Pitt, que os zumbis corriam muito. Oh, era muito bom. É, Guerra Mundial Z. É, World War Z, né? É. Aí, tipo, tinha um de zumbi, zumbiu, meu namorado zumbi. Ai, zumbi. Era muito bom, hein, zumbi também. Tipo, tinha um monte. Aí, virou uma febre de herói. Aí, era herói viajando, herói comédia, herói gracinha, grupo de herói. Era tudo herói. É. Aí, grupinho... Enjoou. Grupinho B de herói. E aí, sempre é uma levada que começa e vai indo. Tipo, lembro quando foi o sucesso de Senhor dos Anéis, era tudo medieval. Tudo, 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 tudo medieval. Depois, foi um ultramodernismo. Tudo hiperfuturista. Cyberpunk, né? Cyberpunk, né? E é faz, é época. Sim, é época. O interessante, né? E aí, eu vou puxar aqui, frase do Lavoisier, hein? Olha eu dando uma de Bruno Perini, puxando frase de pessoas, né? É verdade. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foi o que ele falou. E a gente abrasileirou e falou, nada se cria, tudo se copia. Sabe quem falou essa frase? Não. Chacrinha. Chacrinha? Chacrinha. Falando, nada se cria, tudo se copia. E faz sentido, né? E hoje em dia, copiar, dá processo. Desde sempre, na real, dá processo. Mas tem alguns casos de cópia muito interessantes, muito interessantes mesmo. E eu vou começar a lista, a gente fez uma listinha. Temos lista nesse podcast? Temos uma lista. Foi pesquisado. Foi trabalhado isso aqui. Exatamente. Tem um caso muito curioso que a Amazon, né? Ela tem um domínio, sabe o domínio final, tipo .com, .net, .org? Sim. Ela tem um domínio que é .amazon. Ah, é? Sim, ela tem esse domínio. Mas não foi que ela brigou com a Amazônia? Exatamente. Ah, tô sabendo. Aí ela começou a brigar. Aí a Amazônia, o governo da Amazônia, brigou com ela, porque o final ponto Amazon devia ser da Amazônia. Caraca, que absurdo. E existem os mais tipos variados de briga. Conte uma pra gente. Ó, começamos aqui com uma notícia da Nintendo e Pokémon processam o fabricante de Power Word, Power Word, por violação de patente. Legal. Conte-me mais. A Nintendo, né? Todo mundo conhece, né? Mario, it's me. It's me, Mario. Empresa super tradicional. Ela tem uma lista de processos, tá? Ela processa todo mundo, porque muita gente copia mesmo a Nintendo, né? Porque são joguinhos relativamente simples. Sim. Então eles tentam copiar. E, bom, a Power Word é uma empresa que ela fez um joguinho Pokémon, só que com violência. Só que é do mesmo jeito. Nossa. Então rolou o processinho, Pokémon e Nintendo. É aquele negócio do copia, mas não faz igual, sabe assim? Tipo, eu acho que é melhor. Olha, eu fico até nervoso. Meu Deus, você tá bom? Tô, tô ótimo. Tô vendo. Eu vou seguir aqui pra uma próxima. Obrigado. Que tem falando sobre o Roberto Carlos. Roberto Carlos, em 1990, né? Também conhecido como Sebastião Salgado. Entrou uma ação contra o cantor. acusando de ter copiado dele a música O Careta. O rei acabou sendo condenado e teve 15 anos depois outro artista, Erli Cabral, que deu início a um novo processo. Ele disse ser a verdadeira autora de Traumas. Até o Roberto Carlos, hein? Eu vou puxar uma aqui agora, que é Carreta Furacão. Conhece? Ah, sim! Nossa senhora, gente. Lembra do Fofão? A gente viu o... Lembra do Fofão? Lembro. Então, o Fofão, ele era... Tipo, tinha dono, né? Era uma marca registrada. Então eles não podiam ficar usando o Fofão. E eles não autorizavam usar o Fofão pra ganhar dinheiro. Aí eles inventaram e registraram um parecidíssimo com o Fofão, chamado Fon Fon. O brasileiro. Apesar que não é só o brasileiro, porque nos Estados Unidos e em outros lugares acontece demais isso também. Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Próxima! Apple e Gradiente. Opa, essa é boa. A Gradiente, você vê como isso é culpa da ineficiência do Brasil, tá? Mas você sabia que a Gradiente é a verdadeira criadora do iPhone? Ah, é? Uhum. Em 1900 de Guaraná Conrolha... Guaraná Conrolha. Aliás, nos anos 2000, exatamente nos anos 2000, a Gradiente pediu pro órgão regulamentador que registra marcas, registrar uma marca chamada Gradiente iPhone. Era iPhone mesmo, literalmente. iPhone em inglês, então iPhone, tá? Isso nos anos 2000. Só que essa marca, ela só foi conseguir ser registrada devido a nossa grande ineficiência em dezembro de 2007, beleza? Nossa! Sabe o que aconteceu em outubro de 2007? A Apple... A Apple lançou o iPhone. E já lançou com a marca registrada. Então, por alguns meses... Só que até hoje essa treta desenrola. Até hoje brigam, brigam e tretam e não sei o que. E a Gradiente fala que o nome é dela. E a Apple fala que não é não. Enfim. Mas vai brigar com a Apple, né? Exatamente. Eles têm advogados maiores e mais caros e que falam inglês, né? É, então... Enfim, acontece que a Gradiente acabou que não vai ganhar, porque a Gradiente é uma marca muito nacional e a iPhone já é uma marca internacional reconhecida, então meio que não vai dar nada. Mas tem essa treta até hoje. Eles têm. De novo, né? Se você for parar pra pensar, a Apple inventou o iPhone, todo mundo acredita nisso. E a marca iPhone, ela já tinha sido inventada anos antes. É, a marca, o nome, né? O nome, o nome iPhone já tinha sido usado. Mas o da Gradiente era tipo um telefone, tipo, da Apple ou era... Não, era uma marca. Eles queriam fazer um telefone, de fato, mas eles queriam só registrar a marca pra lá na frente talvez usar, entendeu? Ah. Muita empresa faz isso. Muita empresa faz isso. Entendi. É, uma forma de se garantir, né? Isso, de se defender. E o próximo é o Yahoo India. Eita, o Yahoo India e o Yahoo. Exatamente. Exatamente, havia uma empresa, tá? Chamada Yahoo, na Índia. Então, chamou-se de Yahoo India. Não tinha nada a ver com o Yahoo que todo mundo conhece, aquele portal famoso. Tá. Ela fazia as mesmas coisas que o Yahoo. Era um buscador, tinha serviços, tinha notícia e tal. Só que aí, o que aconteceu? O Yahoo foi crescendo, né? E o Yahoo tinha a marca registrada em 68 países. Só que não tinha na Índia. Ai, que cambramba. No fim, rolou um processinho e o próprio juiz entendeu. Falou, não, Yahoo é uma marca mundial. Isso vai causar confusão. Vocês troquem de nome, problema de vocês. Então, Yahoo India não existe mais. Ai, que dó. É, perderam. Fiquei ligeiramente com dó agora. Agora é o Cesar Cielo e a Cielo. Lê, essa notícia é ótima. O medalhista olímpico Cesar Cielo travou uma disputa com a marca Cielo, pertencente à empresa de serviços financeiros que antigamente se chamava Visanet Brasil. Sabe o Cielo, né? De maquininha. Sabe o Cesar Cielo, né? Eu sei. Eu falei Cielo. Eu falei errado. O atleta participou de uma campanha publicitária para a marca Cielo em 2009, mas processou a empresa. Depois de entrar com recurso, a Cielo ganhou a causa do... Mas vamos brincar. Vamos falar uma coisa? O que que ele tinha que entrar contra a Cielo? Então, não sei. Talvez ele tenha ficado ofendido de usar o nome dele. Não, não entendo a motivação dele. Mas como o nome dele não é uma marca registrada, podia. Agora, quer um dado curioso? Hum. O Natal no ano da Copa, literalmente, Natal, sabe a palavra Natal? Sim. Ela, se fosse seguir a lei ao pé da letra, ela seria proibida de ser usada? Ah, é? Lembra quando a gente cediu a Copa? Lembro. Natal era uma da cidade-sede. Então, Natal foi um nome registrado como sede da Copa. Tá. Então, Natal pertencia à FIFA, não ao Brasil. É, exatamente. Registro de nome é uma bagunça. É uma bagunça. Que zona. Porque, assim, tipo, você não pode registrar qualquer nome, só que durante um determinado período, você até pode, entendeu? Pra não rolar bagunça. Entendi. Tipo, a Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma marca registrada, por isso que é Copa do Mundo da FIFA. E aí, a FIFA pega e, pra fazer material publicitário, registra a marca das cidades. Tipo, a cidade-sede de Natal. Então, Natal era uma cidade-sede. Natal não era... A palavra Natal deixou de ser livre de uso. Entendeu a bagunça? Meu Deus, que bom. Advogados, queremos vocês aqui. Nossa, digam mais sobre isso daí, cara. Que bagunça. E a última que eu tenho aqui é da Maisena e a Alicena. A Alicena, ela fez a caixinha idêntica da Maisena. Ah, é? Mas é de cosmético. Mas a caixinha era idêntica. Ó, a empresa Muriel Cosméticos, GFG, foi obrigada a pagar indenização de 20% sobre o faturamento com as vendas do produto Alicena para cosméticos, por utilizar embalagem muito semelhante à marca Maisena, pertencente à Unilever do ramo de alimentos. Mas quando entra... É que usou, tipo, a marca parecida. Mas quando entra produtos diferentes, não era para ter esse tipo de problema, né? É para ter esse tipo de problema se foi igual a embalagem. Ah. Porque se copia a embalagem, tipo, você faz o amaciante Homo. Aí você pega um outro amaciante, você muda o nome, chama... Que nem o... O Fonfão lá. Que nem o Fofão e o Fonfão. Sim, mas são produtos diferentes. Não importa. Tipo, se você chama você, a autoridade de outro produto, você é culpado. Entendi. Tipo, se você quiser fazer um restaurante chamado Maçã, tá? Tá. E você quiser fazer a mordida do outro lado, é um restaurante, não mexe com o celular. A Apple pode te processar. Mas é tipo da Applebee's? A Applebee's não, porque tem uma outra identidade, não tem nada a ver e tal. É outro nome, é tipo Applebee's, né? Sim. Entendi. Bom, isso já deu pra exemplificar bastante, né? Que tipo, a criatividade ela tá acabando mesmo, né? Ah, mas agora ainda mais com o IA e a galera usando bastante IA, tipo, bastante coisa vai acabar ficando meio padronizada mesmo, porque vai meio que... vai usar de base com o que já tem e vai criar-se em cima disso. A moda também parece meio padronizada, né? É, a moda tá bem padronizada. Porque é estranho que, tipo, a gente como sociedade mesmo, né? Tipo, chega numa determinada parte do ano, a gente quer fazer as mesmas coisas. Tipo, chega em dezembro, a gente quer gastar pra comprar presente, porque a gente vai viajar. Aí, tipo, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, tem que ir pros mesmos lugares. É, tem isso, mas eu acho que personalidade mesmo, sabe? Eu acho que, igual, hoje o bonito é as meninas com as bocas de bexiga. Desculpa as meninas com a boca de bexiga. Mas é um monte de preenchimento na beiça, como diria o meu pai. É, o cabelo geralmente é loiro. É, você tem que ser, tipo, super fitness. Todo mundo tem que ir pra academia. Todo mundo, sabe assim, tipo... Não que tá errado, mas me incomoda. Eu, como pessoa, tipo, todo mundo ser tão igual, assim, sabe? Parece soldadinho. É, e me parece que não é muita opinião, assim, no geral, das pessoas, né? É, porque você vai falar... É uma coisa que você faz meio que pra se encaixar num grupinho, né? É, porque daí você vai perguntar, tipo, a opinião da pessoa sobre determinada coisa, é meio que fabricada a opinião, sabe? A opinião não é... A sua opinião é a mesma opinião do seu youtuber favorito, né? É, é. Aí você fala, oxe, mas tu não tem opinião, não? E fica uma coisa meio padronizadona, assim. Eu acho isso meio perigoso também. É, lamentável. É, eu acho meio perigoso. Porque as pessoas estão replicando ideias. E você só replicar a ideia sem entender ela é perigoso também. Isso, politicamente dizendo. Mas esse não é o intuito do vídeo. Então, eu, na minha opinião, acho isso. Bom, muito bem. Acho que temos um podcast, né? Temos um podcast. Foi um podcast curtinho hoje. É bem legal. Permeamos aí o proibido do cancelamento aí? Quase falar mal dos outros? Não, não fala mal de ninguém aqui nesse podcast. Não. A gente só contou casos. A gente contou casos, é verdade. Mas é, de fato, incomoda, né? A falta de criatividade. Eu noto isso muito no entretenimento. A gente tá numa leva agora de assistir anime, né? E doramas. E parece que os animes, eles são muito parecidos. Muito, muito. A estrutura da história é sempre a mesma. Não muda em nada. O pai ou a mãe morreu? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um anime muito famoso, que é Naruto, né? Ah, sim. Um clássico, no Exame Chunin. Que tem uma luta que muita gente que gosta de anime vai lembrar. Que é a luta do Gaara com o Rock Lee. Sim. E o Gaara é aquele cara que nasceu com um baita talento. E tem proteção, e tem não sei o que. E tem esse aqui, tem poderzinho, né? Sim. É apelão. E nunca se esforçou pra isso. Já nasceu, colocaram isso nele, né? E o outro é um que não tem talento nenhum, mas é esforçado. Sim. E aí você olha, tipo... E por que isso marca tanta gente, né? Tipo, pelo menos é uma ideia que eu tenho. É que meio que vendeu o Naruto pra mim, pelo menos ali. Foi onde vendeu o Naruto pra mim. Que assim, normalmente se é uma história ocidental, uma história americana, uma história europeia, o que que acontece? O cara que tem talento e não se esforça, acaba perdendo. E o outro que se esforça muito, né? Acaba ganhando. Que é a cultura da meritocracia e tal. Mas no Naruto não. O cara que se esforça, ele se esforça muito, quase se mata e perde e quase morre. É verdade. E quase... Nossa, coitadinha. E é, tipo, todo mundo fala, nossa, isso foi muito injusto, isso e aquilo. E de fato foi, né? Porque... Mas eles foram ousados, né? Foram criativos. Olha, é isso aqui que acontece. A vida é isso, né? É isso aqui. Às vezes você vai perder e acabou. Mas o Naruto, acho que pegou muita gente porque ele era um desenho muito original, assim, tipo... Por exemplo, o Naruto, né? Ele ficou abandonado, coitado. E daí parecia a parte triste também dele estar sem os pais, ele ficar sozinho. Sei lá. Então, tipo, a época, né? E isso era muito diferente, né? Por exemplo, por que tanta gente gosta de One Piece, né? Porque o Luffy, ele não é movido pelo ódio, ele é movido pela zoeira. É verdade. Sabe? Ele é movido por ser engraçadão, por... Tipo, não é aquele que ele diz, meu Deus, eu perdi alguma coisa, eu preciso me vingar. Mas sabe um anime, né? Que era, tipo, muito bom, mas os últimos foi meio que perdendo a mão? Dragon Ball. Dragon Ball foi enchendo o saco. É. Eu adoro Dragon Ball. Crescesse no Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Mas, então, o que acontece? É mais do mesmo. É. É mais do mesmo. Tipo, não ousaram, tipo, ninguém teve coragem de acabar com o Goku e trazer um outro... Não, é sempre o Goku. E ele sempre ressurge de um lugar absurdo. Aí ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Você vai ver, tipo, um anime legal que a gente tem assistido, né? Trazendo pra parte de criatividade, é o Wampant. Ah, é verdade. O Wampant é legal porque ele pega todas essas premissas e ele detona elas. Ele detona. E ele... Por que a gente gostou tanto de The Boys, né? Porque tá todo mundo enjoado de herói. É. Aí você vê um outro lado de herói, você pega as premissas e você detona elas. Você acha legal. É. É bem legal. Porque falta criatividade, né? Tipo, falta... Literalmente, falta material novo. Porque eu tava brincando com você, né? Quer dizer, eu comecei a ver um anime que era um cara apaixonado por uma mulher que nasceu sem talento, de magia e ele era o único no mundo que não tinha magia. Eu vi outros três animes, assim, esses dias. É. Daqui a pouco eu paro de assistir. Agora um animezinho bom que eu comecei a assistir que... É meio uma mãozinha com açúcar, assim, mas é gostosinho. É o Sonsonofrirem. É legal. Mas também é um pouquinho mais do mesmo. Pra não perder o... Pra não perder o costume. Enfim. Mas o podcast não é sobre anime. A gente podia fazer de novo um podcast sobre anime, né? O filme, alguma coisa assim. Eu gosto. Mas é isso. É isso. Seu jabá é o recado final. Meu jabá é pra você que quer saber de plano de saúde, odontológico e seguros no geral. Entre em contato comigo no Corretora Sincera no YouTube ou convênio-de-saúde.online nas redes sociais e site. Muito bem, muito bom. Gente, podcast disponível em várias plataformas, tá? Tem na Orelo, no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, na Apple, na Amazon. É só procurar o que você acha, gente. Curte o episódio, comenta, compartilha com o amiguinho. E semana que vem a gente tá aqui de volta. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.